Fala, galera! Trazendo oportunidades para vocês aí no estado de São Paulo, beleza? A gente está falando de concursos estaduais, concursos de alguns municípios aí também, tá? Vou trazer concursos que estão previstos para 2024 barra 2025 em todos os poderes. Quem não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa. Seja um prazer aqui, é um prazer aqui tê-los comigo, tá bom? Seja um prazer, é ótimo, né? É um prazer tê-los comigo aqui. E vamos embora sem mais delongas, porque ao longo aqui da transmissão do vídeo, eu vou explicando para vocês meus pontos de vista e tudo que eu acho sobre as firulas que a galera fala aí sobre concurso público, tá? A gente vai falar aqui sobre cargos na área jurídica, militar, administrativa, mais de mil vagas aí ofertadas. E eu quero chamar a atenção para vocês, porque eu estou falando sobre vários cargos diferentes, mas vocês devem procurar algo que tenha uma relação de continência para favorecer a aprovação de vocês no longo prazo. Tá bom? A ideia é que vocês peguem essas informações aqui de excelentes concursos e façam como os meus alunos da mentoria fazem. Eles trabalham o princípio do quem pode o mais, pode o menos. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma aluna que me contratou uma vez para fazer o concurso da Cefaz São Paulo. A gente não chegou a fazer prova porque não teve. No meio do caminho, com 18 meses, ela conseguiu passar em quinto lugar no metrô São Paulo. Aí você fala, pô, mas nada a ver metrô, mas tinha tudo a ver, porque era cargo de administrador e todas as matérias da Cefaz que eram, enfim, todas as matérias do metrô estavam contidas na Cefaz São Paulo. Só a parte de legislação, tinha um pontinho fora aqui, que era a legislação ali da área, do setor. Tá? Um pouco de regulação também. Por quê? Quem pode o mais, pode o menos. Quando eu era concurseiro, eu avaliava a possibilidade de fazer um concurso, não pela área e nome. A princípio, eu batia os conteúdos programáticos. Quando tinha relação de continência, eu caía para dentro. Por isso que eu tenho 12 aprovações. Eu não estudei para 12 concursos. Eu estudei para três editais. Os meus editais de referência. Quando eu era adolescente, eu peguei o edital da ESA, passei na ESA e outro concurso da Marinha. Quando eu estava no Exército, lá em Brasília, eu peguei o edital do TCU, passei em cinco concursos de analista. E quando eu estava lá no TRT 21, que eu voltei a ser concurseiro, porque eu queria o poder da caneta, eu peguei o edital da Cefaz São Paulo, 2013, passei em cinco concursos de auditor. Aí passei em controladoria, tribunal de contas, ESA e Cefaz, porque estava tudo dentro. Estava tudo dentro. Então, vocês têm que ter mais estratégia aí na hora de enfrentar. Eu ensino isso na mentoria, tá? Quem quiser ser meu aluno, tá aqui, ó. O WhatsApp para contratar mentoria é 819-9838-7454. Ok? Quais são os concursos que estão abertos aí em São Paulo? Os principais. O edital de Oficial de Justiça, que foi recentemente publicado, nível superior 60 vagas. E aí, ó, 9157, banca VUNESP. As inscrições vão de 5 de setembro a 14 de outubro. E a prova é 5 de dezembro. 15 de dezembro, tá? 15 de dezembro. E esse cargo é muito legal, por quê? Porque ele tem relativa autonomia, né? O longo é menos a lei do juiz. E ele consegue fazer vocês, na atividade do oficialato aí, dos tribunais, TJs, vocês vão cumprir mandados e vocês têm liberdade para cumprir aí de acordo com a estratégia de vocês. Tá bom? Está também publicado o edital de juiz. São 237 vagas. Esse é o concurso 191. Nível superior. Lembrando que, para fazê-lo, tem que ter o ENAM, certo? Então, os meus alunos da mentoria, que estudam para a magistratura, primeiro alvo é o ENAM, certo? São 237 vagas, salário de R$ 32.000,00, R$ 32.300,00, Banca Vunesp. As inscrições se encerram dia 4 de setembro, amanhã. E a prova é dia 29 de setembro já, que é a primeira fase. Beleza? No portal da transparência de substituto, eu trago aqui os totais de rendimentos, tá? 32, 65, aí, 60, 53, vai depender da entrância aí, do cargo, né? Se é juiz substituto, titular, desembargador, enfim. Beleza? Mas aqui é só substituto, só que substituto com mais tempo de casa, enfim. E outras verbas variáveis aí. Câmara de Guaiaçara, Guaissara, desculpa, Câmara de Guaissara, tá? O edital está publicado também, tem vagas aqui para procurador, isso aqui é interessante. A galera que estuda para PGS e PGMs, fiquem ligados nas casas legislativas, câmaras municipais e assembleias, tá? Que tem cargo bom, geralmente. Cargo de assessor de planejamento também está nesse edital. Nível superior, uma vaga mais cadastro de reserva. Professor, mas se eu estudo para PGE, por que eu vou para um procurador? Pô, pode ser um concurso escada, entendeu? Pode ser um concurso escada. Salário de R$ 5.960, banca IPEL. As inscrições foram até dia 31, tá? 31 de agosto. E a prova vai ser dia 20 de outubro. Essa aqui passou a inscrição, mas está aí para você já ficar ligado, porque tem muitos outros municípios aí com suas respectivas câmaras. O Desenvolve São Paulo, né? Que está com o edital publicado, né? A inscrição foi até o dia 29 de agosto. A banca Vunesp, tá? Eu estou trazendo, para ninguém reclamar aí, eu estou trazendo editais para mostrar para vocês e para que vocês fiquem de olho, porque tem muito concurso aí que a gente tem que ficar esperto, que sai, tá? E pode ser uma oportunidade de você testar a bagagem se você estiver fazendo o estudo incremental. Vai ter gente que vai falar, professor, mas eu perdi porque o senhor só gravou depois que passou, mas é só para você ficar esperto. Tem vaga para analista e economista, nível superior, 5 vagas. A prova vai ser agora, dia 20 de outubro, beleza? Portada da Transparência aqui de Economista, remuneração, mas aqui tem um férias de décimo terceiro, né? Líquido de 8 mil reais. Concursos com banca definida. Concursos com banca definida. A gente tem banca definida para auditor de controle interno da controladoria de São Paulo, controladoria do município, geral do município, tá? Então, é um cargo muito bom. 16 mil vencimento mais benefícios, banca vai ser a FCC, 50 vagas para nível superior, beleza? No portal da Transparência aqui a gente tem remunerações na casa dos 17, 22, tá vendo? Então, é um cargo que paga muito bem, muito bem. Temos banca definida também para a Câmara de Osasco, também aqui, ó, mais um exemplo, ó. Procurador, técnico de controle interno, nível médio, técnico e superior. E a gente tem 11 vagas previstas nesse concurso. A banca e o Instituto avança e a gente tem salários de 2 a 6 mil reais, conforme o último edital. Salário de procurador ali, ó, 10, 14, 15, 16, 17, no portal da Transparência da Câmara. Peguei o maior salário, tá? Prefeitura de São Paulo também aqui, ó, banca definida para analista de planejamento e desenvolvimento. Vai ser a Fundação Carlos Chaga, o salário inicial aqui, o salário base, 6.106 reais. São 52 vagas para nível superior. Ali a gente tem uma galera ganhando uma grana interessante, né? Como analista de planejamento, tirando 20 mil, 15 mil, 17. Ah, professor, mas é só 6 mil aqui, mas tem mais outras rubricas, né? Outras verbas aqui, vou colocar assim, tá? Tem mais verbas ali. Prefeitura de Guarulhos, nível médio, fundamental e superior. As vagas ainda a definir, os cargos também. Eu tive aluno aprovado no ISS de Guarulhos, no último concurso. Vamos ver se sai, né, alguma coisa aí. A banca vai ser a IBAN e os salários vão de 1.800 a 3.068, conforme o último edital. O último edital do ISS Guarulhos foi VUNESP, tá? Não foi essa banca, não. SPCINE, banca definida também, vai ser a VUNESP. Vai ser a VUNESP. Salário ainda a definir, cargo de analista jurídico, gestor jurídico, nível médio e superior serão 14 vagas. Fiquem de olho aí, SPCINE. Concurso com comissão formada. A gente tem, ó, o Ministério Público de São Paulo, MPSP, está com comissão formada para analista, técnico-científico, analista de promotoria e analista jurídico, todos níveis superiores. Salários vão de 6 a 16 mil reais, são 23 vagas mais cadastro de reserva, tá? Banca aí a definir. E aí os salários, né? A gente, vou falar aqui de salários líquidos, né? 10, 15, 17, 11, tá vendo? Bem interessante. Polícia Penal de São Paulo, comissão formada para médicos e motorista. Eu tenho uma aluna médica que é perita da PC de São Paulo, PC de São Paulo. Ela gosta pra caramba, acho que ela está lotada em Campinas, Campinas. Comissão formada aqui, salário e banca ainda sem saber, vaga 109, teremos vagas para técnico nível médio e superior, tá? A Polícia Militar de São Paulo também está comissão formada para o cargo de soldado, serão 2.700 vagas para nível médio, importante aqui, o salário de quase 5 mil reais. Lembrando que a PM sempre tem extra, tem plano de saúde, enfim. E é sempre uma remuneração interessante ali, é concurso de entrada, gente. Eu já fui sargento do Exército e eu mudei de vida, eu era muito liso. O que é que eu fiz? Eu era muito liso, passei no concurso da ESA, fui ser sargento do Exército de lá, fiz vestibular, que eu não tinha feito ainda, passei na Universidade de Brasília, eu estava lotado em Brasília, escolhi contabilidade para poder ser auditor, que eu via que todo mundo queria ser auditor, e aí eu fui auditor. Então, eu fiz a minha vida assim. Mas antes eu fui, ó, sargento do Exército, analista da DPU, analista do TRT21, e aí cheguei até onde eu estou agora, na CFAES Pernambuco, quando eu assumi o cargo em 2016, tá? Beleza? Então, fiquem espertos, porque tem gente que, às vezes, passa... É melhor ganhar isso aqui na Polícia de São Paulo do que estar sendo explorado no setor privado aí, não tem tempo nem de respirar, beleza? Enfim, a Polícia Científica, né? Eu tenho um aluno aqui que é médico-legista, que está com comissão formada, está com comissão formada para perito, né? E médico-legista, nível superior, 365 vagas, salário inicial, o base, né? De R$3.600 a R$10.000, banca ainda a definir. E quais são os concursos autorizados em São Paulo? Autorizado aí, ó, São Paulo vai ter autorização, já tem autorização para a CFAES São Paulo, que está previsto ali para especialista contábil, nível superior, serão 12 vagas de R$4.000 a R$6.000,00 iniciais, tá? O portal da transparência tem especialista contábil com alguns benefícios ali, licença-prêmio e tal, tirando R$29.000,00, mas geralmente vai ficar na casa dos R$10.000,00, R$11.000,00. TRT São Paulo, essa aqui é o TRT 2, tá? O TRT 15 é o Campinas. Autorizado, técnico e analista, nível superior, banca a definir, ok? Banca a definir. Salário de R$8.529,00, que é o de técnico, a R$13.994,00. Portal da transparência aqui, remuneração líquida de analista, R$17.000,00. Eu fui analista de TRT, fui analista do TRT 21. Para vocês terem uma ideia, quando você entra num TRT, você ganha salário, VB, gage, aí tem auxílio alimentação, planta de saúde e tal, e tem as verbas que são por comissão, enfim. Eu cheguei a ganhar em 2014 R$23.000,00 por mês. Então, era dinheiro pra caramba. Em 2014, imagina quanto tá ganhando hoje. Os colegas meus que ocupam a mesma função que eu tinha, que entraram comigo, estão tirando R$40.000,00 bruto aí no Portal da Transparência, tá? E os concursos anunciados. A gente vai ter aí, ó, Controladoria Geral do Estado de São Paulo, primeiro concurso anunciado. Faço mentoria para todos esses concursos, gente, tá? Então, venham-se embora aí para a mentoria do Método 4.2, 81998387454. Cargos para 200, são 200 cargos, mas provavelmente 100 cadastro de reserva para auditor de controle externo. Salário é até R$27.000,00. Primeiro concurso, não tem edital anterior. Vai ter concurso também para DPE São Paulo, tá? Para analista, carreira de apoio, nível superior, 100 vagas, salários de R$3.500,00 a R$7.500,00. Beleza? E fora esses aqui... Não, acho que só são esses mesmo, é. Só são esses mesmo. É concurso para caramba, né? É, CGE, CGM e são... Isso é faz. Isso é faz. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades. Eu falo sempre aqui para que vocês comecem a trabalhar a base de vocês. A ideia é fazer como eu prego no estudo incremental, que eu aplico na mentoria, né? Trabalha formando base, seguindo o método 4.2 e vai fazendo os concursos para testar a bagagem. Porque chega uma hora que aí a coisa começa a mudar de figura. A gente começa a realmente ter condições de competir, tá? Se vocês souberem estudar do jeito certo, vocês conseguem fazer com que o estudo se torne algo profissional, né? A gente vai trabalhar o planejamento aí de médio e longo prazo, focando na qualidade. Cada prova que a gente fizer vai ser uma oportunidade de somar conteúdo. Por isso que eu falei do quem pode o mais, pode o menos. Porque, assim, com o foco concentrado, a gente consegue reduzir a ansiedade, manter o foco. É por isso que meus alunos na mentoria, eles não ficam perdidos depois de prova. E aí, possibilidades de aprovações inesperadas e menos tempo, consequentemente, até a aprovação, tá bom? Lembrando que eu faço o acompanhamento de forma sem firula, sem frescura e sem perfumaria. A gente vai focar no tripé da aprovação, né? Teoria, que é PDF, é o vídeo aula, questões e as revisões segundo o método 4.2. E não vamos perder tempo com resumos, grifos, anotações, nada contra quem faz. Só que meus alunos não perdem tempo com isso, não. Porque eu quero que todo mundo ganhe seu salário e deixando ser leso o mais rápido possível. Cuidado com esses mitos de que só passa quem estuda de forma integral. Tem aluno meu na mentoria estudando com três horas por dia, tá? Lascado também. Se só quem fosse aprovado fosse rico, eu não estava aqui, tá? E você não vai passar dez anos estudando, não, pelo amor de Deus. Com um ano e meio de preparação profissional, você já tem que estar colhendo frutos já, beleza? E isso tudo seguindo o método 4.2. Espero que vocês tenham gostado, da minha transmissão, do meu vídeo aqui. Venham-se embora para a mentoria, lembrando que eu não vendo sapato de um número só. Meu trabalho é individualizado, é responsivo. Você pode escolher a minha ou outro mentor. Meus mentores são ex-alunos meus, passados, aprovados em concursos públicos, importantes, né? E o foco no resultado é a marca, tá bom? Para desenvolver a autonomia e o autodidatismo. Beleza? Lembrando, para vir para a mentoria tem que ter paciência, força de vontade e a vergonha na cara, né? Que aqui eu coloquei como eufemismo para não ficar tão forte. Grande abraço, fiquem com Deus e vamos embora. Lembrando do mantra, transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Simbora estudar, galera. Fui!